Olá, olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um Primeira Hora do Agro. Hoje é quinta-feira, dia 9 de fevereiro de 2022. Ontem foi divulgado o relatório de oferta e demanda global para as principais culturas agrícolas do mundo, soja, milho, trigo e algodão. E o USDA trouxe os números que nós esperávamos com relação à Argentina. Houve reduções nas estimativas de produção da Argentina, muda alguma dinâmica no mercado, principalmente de commodities agrícolas, até aqui para o Brasil também. Vamos dar uma passadinha no mercado. Ontem nós tivemos o relatório da Conab, aqui também atualizando as safras aqui do Brasil, e também trouxe redução para o Brasil, na estimativa de milho principalmente, uma redução relativamente grande em relação ao que nós conhecemos da Conab. e algumas notícias importantes que estão começando a vir lá da China, possivelmente demanda de petróleo. Algo que foi mostrado já em outras notícias em semanas anteriores, principalmente no começo desta semana, com relação à elevação de prêmios e diferenciais do petróleo pela Arábia Saudita, hoje saiu já notícia mostrando os impactos disso daí. Então, fevereiro de 2023, é verdade, fiquei um ano atrás aí. Então, vamos dar uma olhadinha nas cotações, porque hoje tem bastante coisa para mostrar e eu quero tentar acelerar o programa. Então, começando pelo café, o café voltando a subir, mais um dia de alta, agora ele começa realmente uma briga muito boa graficamente nessa região aqui. Você vê que os quendolzinhos que eles estão fazendo, bem pequenininha, então ele está testando um suporte, testando uma resistência e vamos ver para que lado que vem, para que lado que vai a cotação. Eu acredito que é uma boa possibilidade de 80. Acho que a gente está se encaminhando para o início da colheita daqui a pouquinho, daqui a dois meses e meio, três meses, e nós vamos ver realmente como que fica a questão da oferta. Ontem, ou antes de ontem, eu mostrei para vocês uma notícia que foi veiculada de que traders acreditam em produção próxima a 68 milhões de sacas, particularmente eu acho muito alto essa estimativa, e agora começa a vir as notícias que o excesso de chuva começa a atrapalhar. Então, eu acho que há mais potencial agora para uma alta, não que o preço vá voltar para 230, 240, eu acho que isso é improvável nesse momento, mas uma alta, eu acho que ele pode vir na faixa de 180. De qualquer maneira, esse range de 176, ele é um range favorável, se o câmbio também ajudar o produtor aqui do Brasil. Indo já para a Bolsa de Cargo, que daí eu quero mostrar realmente os dados do USDA, hoje o trigo está subindo 0,20%, 7 dólares e 66, ontem ele fechou com uma alta bem forte, a gente vê por esse candle aqui, como ele voltou a puxar os preços, e hoje saiu uma notícia de que a Índia pode estender a proibição das exportações de trigo, lá para tentar preservar o abastecimento doméstico. A Índia consome muito trigo, é o maior produtor de trigo do mundo, se eu não estou enganado, o maior exportador é a Rússia, mas o produtor, a Índia, ela acaba se destacando. Então, segundo fontes do governo, ela pode estender essa proibição da exportação de trigo. O que eles fizeram? Eles proibiram a exportação do trigo, da commodity, do cereal, mas continuou liberado a exportação de farinha de trigo. Então, se houver margem, quando houve margem no passado, e se houver margem para revendedores, distribuidores, eles não compram o trigo, eles compram já direto a farinha de trigo e fazem a distribuição. Outro fator que pesa é o terremoto ainda lá na Turquia. A Turquia que é o maior exportador de farinha de trigo do mundo, e problemas lá ainda agora no fluxo, devem retirar um pouquinho dessa oferta, pode ter uma demanda maior de trigo em outras origens. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com o comércio exterior, com a minha própria empresa, lá em 2011, eu fazia distribuição de farinha de trigo da Argentina e do Uruguai aqui no Brasil, e eu exportava farinha de trigo para a África. E o nosso grande concorrente sempre foi a Turquia, e eles tinham preços melhores do que os nossos. E agora a gente vê essa situação na Turquia, que infelizmente aconteceu lá, milhares de mortes, deve demorar um pouco ali para o país poder se reconstruir. Muitos edifícios antigos acabaram cedendo, acabaram caindo, então é um país que vai um tempo ali para poder se reestabelecer. Como que ficarão essas exportações de farinha de trigo? Essa eu não tenho ideia, se vai ser possível uma retomada rápida ou não, porque eu não vi nenhuma notícia, nenhum report sobre isso ainda. O milho, hoje operando misto, o milho teve alterações ontem da Conab, teve alterações ontem do USDA também, principalmente da Argentina, então ele vem operando misto. Um dos destaques que nós vamos mostrar um gráfico, ou melhor, vamos mostrar o gráfico agora, é que a China se tornou o maior comprador de milho do Brasil. E nós vemos aqui no mapa o verdinho, quanto mais verdinho, maior é o volume de exportação, foi ultrapassado o Irã, que tradicionalmente é o nosso maior comprador de cereal, e ficamos no volume muito próximo do Japão. Então o Brasil tem o fluxo destinado para o Irã, principalmente, ele vem para o norte da África aqui, Marrocos, Argélia, muito milho para a Espanha. Eu, inclusive, um dos poucos clientes que eu tenho de comércio exterior, que eu preservo, é na Espanha, vai para o porto de Santander, e o Japão é um grande comprador também. E agora a China está se tornando o maior importador de milho aqui do Brasil. Em janeiro ele foi o maior disparado, eu tenho um gráfico aqui do fluxo de exportação da Refinitiv, do Icon, e nós vemos aqui, em dezembro ele já foi grande importador, a gente vê que por essa linha amarela, que é a China, importou muito mais do que outros aqui, do que a Espanha, do que Malásia, do que a Coreia do Sul, do que o Japão, do que o Vietnã, e do que o próprio Irã. Então há um potencial muito bom para os preços continuarem em elevação aqui no Brasil, ou pelo menos sustentados. Isso porque a demanda vai puxar, vai consumir o estoque, a gente vai ter que em algum momento aumentar a produção. E o ciclo fica fácil de entender. Você começa a ter demanda, a demanda se apresenta antes de uma elevação de produção, o preço alto favorece a produção, a gente tem o aumento da produção. Se a China continuar comprando e nós tomarmos o lugar, por exemplo, da Ucrânia, e a China compra em torno de 70% do milho dos Estados Unidos, 30% do milho da Ucrânia, essa compra vier para o Brasil e nós temos potencial de ultrapassar inclusive os Estados Unidos nas exportações, a gente pode ter uma continuidade de aumento do preço e uma expansão da produção. E eu acho o milho uma cultura mais democrática globalmente do que a soja, porque o milho, apesar da China ter o potencial de se tornar o maior importador, nós podemos ver pelo mapa aqui, que é uma distribuição feita em vários países, isso que eu estou falando de janeiro de 2023. 2022, nós exportamos desde a Argentina aqui para os Estados Unidos, México, toda a América Central, toda a Europa compra milho do Brasil, muitos países da África compram milho do Brasil, essa região do Golfo, Pérsico aqui, Arábia Saudita, o Irã, Iraque, Egito, todos compram milho do Brasil, inclusive a Turquia, Índia, então é uma cultura mais democrática. Quando eu vou para a soja, só para nós exemplificarmos aqui, a soja, soja, eu já tenho o mercado mais concentrado, então, a Rússia comprou soja esse ano, a China domina o mercado totalmente, e aí nós temos alguma compra aqui por essa região, e a Argentina comprou aqui algumas toneladas, milhares de toneladas, mas olhem como a China concentra o mercado, apesar de a gente exportar um tasquinho para cá, até para os Estados Unidos comprou um pouquinho, mas olha como é a concentração para a China, se eu trouxer pelo Trade Map, olha isso daqui, 70% basicamente das exportações de soja vão para a China, vamos ver esse Trade Map por milho, eu devia ter feito isso no início, vamos ver como que fica 2022 no Trade Map, olha como há uma distribuição melhor, ou seja, você não coloca todos os ovos numa mesma cesta, se der um problema lá na China, por exemplo, não fará tanta diferença para o milho como fará para a soja, então eu gostaria muito que o Brasil expandisse as exportações de milho realmente. Indo para a soja, o complexo de soja, o óleo estendendo alta, até apoiado um pouquinho no petróleo, voltando a trabalhar acima de 60 centavos de dólar por libra-peso, farelo de soja subindo 1,22%, veio uma redução e uma redução muito grande, muito importante, vindo lá da Argentina e o grão de soja estendendo. Ontem, depois da divulgação do relatório, ele até caiu as cotações e eu vou mostrar qual que foi a dinâmica que aconteceu e hoje ele voltando a acelerar. Como que vieram esses relatórios? Veio bem positivo globalmente para as commodities. Então, vamos começar pelo milho, trazendo aqui a tela do Icon, também que fica mais fácil para nós visualizarmos, começando pelo milho. Alterações nos Estados Unidos, zero, nenhuma alteração com relação à oferta, mas a porrada veio no relatório de dezembro, vocês devem lembrar que o SGA reduziu em 5 milhões de toneladas a oferta norte-americana. A onda que ela mexeu aqui no consumo total, 303 milhões de toneladas será o consumo total dos Estados Unidos, uma redução de 630 mil toneladas e esse consumo veio basicamente para o etanol. Eles estão reduzindo o consumo de etanol nos Estados Unidos porque a fabricação de ração ficou estável. Então, os 200 milhões de toneladas quase que são esmagadas para etanol vão ter uma leve redução e essa redução foi transferida diretamente para os estoques finais. Então, houve um aumento dos estoques finais lá nos Estados Unidos em 630 mil toneladas passando para 32 milhões de toneladas. Dados positivos para os preços é que a demanda foi feita a manutenção. Então, ainda espera-se exportações de 49 milhões de toneladas e nós temos visto que o fluxo começou a se apresentar porque a gente sabe como que funciona o balanço. O Brasil não tem muito volume para exportar no primeiro semestre. A Argentina vai ter quebra e olha a quebra redução que o USG fez aqui 5 milhões de toneladas vai vir um milho um pouquinho mais tardio quem tem milho para exportar aos Estados Unidos. Estando um pouquinho mais caro ou não tem que estar a oferta tem que estar concentrada lá pelo menos no curto prazo e é isso que já está sendo percebido. Hoje saem dados de vendas novas para exportação. Então, vamos ver o que que o USG nos informa ali pelas 10 e meia da manhã. E lá da Argentina como eu mostrei uma redução de 5 milhões de toneladas. Então, é mais uma redução na expectativa da Argentina. A oferta global caiu em 4 milhões e meio de toneladas ficando em 1 bilhão 151 milhões e os estoques finais cairão 1,14 milhão de toneladas para 295. Como a Bolsa Chicago tem um peso muito maior do mercado doméstico norte-americano porque eles exportam 48 milhões de toneladas de uma produção de 348 milhões então o percentual que vai para o mercado exterior é muito pequeno a maior concentração é no mercado interno esse aumento do estoque acaba dando uma pressionada nos preços por isso que ele acaba não subindo ele acaba ficando um pouquinho baixo e foi um movimento que nós vimos ontem até no início da abertura nós vimos os preços caindo e agora que eles voltaram a subir demanda chinesa continua uma estimativa de 18 milhões de toneladas de importação não foi feito a produção estimada em 277 milhões de toneladas então perceba que a China é o segundo maior produtor de milho do mundo e houve uma manutenção em todos os números da China Ucrânia houve um aumento na estimativa de exportação de 2 milhões de toneladas passou para 22,5 o que seria normal para a Ucrânia mesmo no pós-guerra no pré-guerra era um volume razoável que ela exportava produção sim 27 milhões produção muito grande em relação ao pré-guerra e esse aumento nas exportações saindo dos estoques finais no quadro geral é um cenário positivo para as cotações do milho principalmente no primeiro semestre segundo semestre muda a dinâmica segundo semestre a gente já começa a ter dados da próxima temporada dos Estados Unidos é uma estimativa de aumento da área nós vamos ter um milho safrinha aqui no Brasil chegando no mercado mais de 90 milhões de toneladas quase 95 milhões de toneladas chegando no mercado a partir de junho julho então muda a dinâmica primeiro semestre aperto segundo semestre a depender do tamanho da área norte-americana a gente já pode começar a ver um superávit aí na oferta graficamente como que nós ficamos aqui as exportações elas aumentaram um pouquinho e os estoques finais eles estão sazonalmente baixos eles estão acima só da temporada 20 e 21 que é quando a China vem comprando muito, muito, muito muito mesmo acabou consumindo uma produção então é um estoque global sazonalmente baixo para o milho indo para a soja a soja nós temos um quadro um pouquinho mais complicado globalmente do que o milho porque houve uma manutenção nos dados dos Estados Unidos e houve uma redução de 4 milhões e meio da Argentina que era o número que nós esperávamos 41 milhões de toneladas é a estimativa atual a mesma estimativa da bolsa de cereales e 5 milhões de toneladas a mais 5 milhões e meio a mais do que a bolsa de Rosário e quase 5 milhões 4 milhões e meio a mais do que o adito do USJ lá na Argentina de qualquer maneira já foram quase 10 milhões de toneladas de redução na Argentina deixa eu voltar para o milho antes desculpa quero mostrar um detalhe para vocês as exportações da Argentina também foram reduzidas em 3 milhões de toneladas e essa demanda foi transferida para o Brasil então nós vamos exportar 3 milhões a mais esse ano nós fechamos com 48 milhões de toneladas 48 milhões e agora nós estamos indo para 50 milhões de toneladas e a depender se houver novas reduções nesse número isso daqui pode aumentar isso é muito positivo para as empresas que são exportadoras aqui do Brasil e é positivo para o produtor rural também a depender da cotação da Bolsa Chicago porque como vocês já sabem muito bem a formação de preço é feita a partir do PPE no segundo semestre que é o preço para a exportação Bolsa Chicago mais para menos porto soja agora manutenção nos Estados Unidos como eu falei eles reduziram um pouquinho o crush doméstico lá em 400 mil toneladas que foi transferido automaticamente para os estoques finais então houve esse aumento do estoque para 6.13 milhões ele que estava em 5.80 e alguma coisinha lá 70 e alguma coisinha então melhorou o estoque final por isso que a cotação da Bolsa Chicago ontem teve uma queda após a divulgação do relatório mas aí vamos olhar para o mundo vamos olhar para o globo redução na Argentina de 4 milhões e meio de toneladas como eu disse reduziram o esmagamento e o consumo doméstico e reduziram as exportações argentinas e essa demanda que iria para a Argentina foi transferida para Brasil e Paraguai então nós vamos exportar mais soja esse ano 92 milhões de toneladas e os nossos estoques vão cair aqui em 1.24 milhão de toneladas para 32 milhões de toneladas é um cenário positivo para os preços aqui no Brasil também mas isso depois da safra nossa e nós vamos ver já já o porquê disso daqui a Argentina também teve uma elevação de 1.25 milhão de toneladas no número no volume elas estão estimando a Argentina importando 6.25 é um número muito alto o Brasil já mandou 300 mil toneladas para lá demanda chinesa manutenção em 96 milhões de toneladas e reduziu em 1 milhão aqui o esmagamento doméstico o crush que vai se tornar estoque então o estoque final da China 32.33 milhões de toneladas muito similar ao estoque aqui do Brasil redução pequenininha também no México então como que ficou o balanço da soja globalmente os estoques iniciais eles começam sazonalmente baixos principalmente quando é comparado com a safra 2018 e 2019 as importações elas teve uma manutenção e vai ter um volume de importação razoavelmente alto a produção por causa da Argentina teve uma queda muito forte e eu acho que a gente tem que passar por uma revisão no número do Brasil ainda eu acho que esses 153 milhões de toneladas eu estou achando muito otimista nesse momento eu acho que a gente vai ter um ajuste aí no final da safra próximo a 140 milhões de toneladas mas é opinião estimativa minha e os estoques finais aqui nesse momento projetados sazonalmente acima de muitos outros anos abaixo somente de 2018 2019 aqui ontem a Conab ela trouxe alterações também na estimativa de produção deixa eu achar a planilha aqui esse é o quinto levantamento de produção da da Conab vamos começar como milho total a projeção agora da Conab é de 123,7 milhão de toneladas o relatório anterior ela havia estimado a Conab estava estimando aqui vamos comparar aqui 125 milhões então reduziu para 123,7 milhões eu acho que ainda vem novas revisões nesses números da Conab para o milho eu acho que o Rio Grande do Sul ele não foi colocado na conta da quebra da Rio Grande do Sul vamos ver agora a soja no quinto levantamento da soja estimativa de 152 milhões de toneladas e no relatório anterior 152 milhões de toneladas então houve na verdade uma elevação ali de sei lá 80 mil toneladas quase 100 mil toneladas é um pouquinho mais de 100 mil aliás na verdade toneladas entre o quarto levantamento que é esse e o quinto levantamento também acho que está um pouquinho puxado um pouquinho melhor do que o USDA e aqui no Brasil a gente começa a sentir nos prêmios de exportação lembra que eu mostrei para vocês os prêmios ontem olha como que os prêmios foram negociados já oito pontos de queda já 14 pontos acima pensar que isso daqui já esteve em 65 abril sendo negociado a 17 olha o gráfico da sazonalidade dos prêmios de exportação como que estão nesse momento estão se encaminhando para patamares negativos e conforme nós mais aumentamos a nossa a nossa colheita a oferta chegando no mercado mais pressão vai haver nestes prêmios de exportação uma coisa que colabora nisso é o atraso na colheita aqui do Brasil a demanda foi para os Estados Unidos então não tem demanda muito grande no Brasil apesar dela estar se apresentando mas ela poderia estar maior essa semana felizmente uma janela climática muito boa principalmente lá no centro-oeste Mato Grosso avançando na colheita e quando você começa a encurtar a janela de colheita muito grão chega ao mesmo tempo você sobrecarrega a logística e a surra vem nos prêmios de exportação e nós estamos vendo esse movimento e era algo que foi comentado amplamente aqui no programa desde setembro do ano passado que isso era um fato que iria acontecer porque é sazonal não precisa fazer uma leitura muito complexa do mercado para saber a dinâmica que ele funciona então agora o risco é ele voltar para patamares negativos aí se nós começarmos a ter desconto em relação a Chicago na negociação do Porto imagine como que isso vai ser refletido no interior só que é o momento que todo ano acontece nós vemos aqui queda de prêmio 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 é o momento normal então deixar para vender a soja no disponível no momento da colheita o que pode acabar salvando os preços é câmbio Chicago mas agora ainda é cedo para Chicago começar a subir a sazonalidade de alto começa agora ela atinge uma máxima ali entre os meses de maio e junho e isso também vai depender de fatores de mercado então há momentos adequados para venda pelo menos para sanar o problema de custo evitar o prejuízo e o disponível fica para você potencializar o ganho e fazer a gestão da comercialização olhando nisso olhando os preços que nós temos hoje ali o último fechamento algumas praças só em Goiás em Rio Verde aqui ó Nova Vista 153 reais deixa eu tentar trazer o tipo balcão deixa eu ver se eu consigo trazer o futuro para nós vermos aqui se tem alguma praça para março para março primavera do leste 155 e ontem nós tivemos preços aqui ó Lucas de Rio Verde Nova Mutum para entrega em maio a 144 pensar que essa soja foi negociada chegou a ser negociada a 180 170 no ano passado em comparação com agora então olhando até aqueles parâmetros se nós tivermos um aumento nos juros aqui do Brasil nós começaremos a ter um aumento nesse spread entre o preço teórico futuro com o custo de carrego mais os indicativos de compra então daqui a pouco vai não começar a valer a pena a venda a termo porque você vai ter preços que não vão pagar o carrego devido a uma safra muito grande de soja chegando aqui no Brasil eu estou aqui numa região onde o frete custa 300 reais a gente tem um indicativo hoje de 161 câmbio ontem que acabou ajudando um pouquinho nas cotações o que está ajudando na verdade um pouquinho nas cotações 5 e 19 aí começa a cair vem as falas do governo e acaba mudando essa dinâmica vamos dar uma olhadinha no clima como o Maicon pediu ali porque o clima ainda é crucial principalmente lá no Rio Grande do Sul e na Argentina com relação a temperaturas para essa próxima semana você vê que às 6 horas da manhã já estava calor um calor menos aqui na Serra Catarinense e hoje durante o dia a Argentina aqui no Chaco vira um turbilhão mas no Brasil também temperaturas aqui acima de 30 graus em basicamente todo o Brasil região do Nordeste aqui ainda Maranhão norte da Bahia Sergipe a gente tem temperaturas próximas a 40 graus e é onde a Argentina está inserida aqui acima de 42 graus durante o dia e isso vai até o final do verão não tem nem muito o que mostrar com relação a temperaturas e chuvas que é o que na verdade acaba interessando você vê que há chuvas ainda pontuais aqui na região do Mato Grosso mas essa chuva é possível fazer a colheita porque é aquela garoa só chove aqui não chove lá é uma chuva com uma intensidade bem pequenininha nesse momento então pode estar chovendo em Cláudia pode não estar chovendo em Sinop que é a 50 km para frente aí chove um pouquinho em Sorriso não chove em Mutum não chove em Rondonópolis chove em Tangará isso pode acontecer Paraná sem chuvas e Rio Grande do Sul também é uma chuva muito fraquinha aqui talvez o que é aqui em Santa Maria mais ou menos essa região aqui vem até passa por Alegreta e está chovendo e vem aqui para Uruguaiana e Argentina também não está recebendo e vem uma chuva um pouquinho mais forte na divisa com o Pará aqui Rondônia acaba chovendo e essa região aqui ainda do Mato Grosso uma chuva pontual Minas Gerais chuva no sul Goiás chuva Mato Grosso do Sul chuva e quem vai para o litoral aqui pega desde Cidreira no Rio Grande do Sul passa por Osório daí vem para Santa Laguna Camboriú Porto Belo Camboriú e aí você tem uma sessão de chuva só lá em Itapuá eu estou chutando é brincadeira isso daqui e essa chuva vem uma chuva no litoral catarinense então amanhã não tem praia para quem vai no litoral catarinense e a chuva ela fica chuvas pontuais no Mato Grosso mas o Rio Grande do Sul ele não recebe chuvas a não ser pelo dia 15 dia 15 às 6 horas da manhã tem uma chuva na região sul aqui sim pega Santa Maria pega Alegreta pega até Passo Fundo mas aqui ao norte ele deve pegar um pouquinho de chuva vem aqui para Pelotas Porto de Rio Grande desce para o Chuí Santana do Livramento acaba tendo essa chuva e ela sobe para o Paraná São Paulo Mato Grosso do Sul e Minas Gerais então uma semana com uma esperança de chuvas daqui uma semana no Rio Grande do Sul e uma formação de chuvas voltando lá para o Mato Grosso então vamos acompanhar torcer ali pelo melhor mas o clima não tem muito o que fazer olhando o petróleo o petróleo subindo 0,34% 36% a gente vai para quantas quatro sessões de altas consecutivas no derivativo lá na Bolsa e uma notícia que saiu hoje com relação ao petróleo é que há uma uma expectativa de aumento da importação de petróleo da Rússia desculpa da China então existe essa expectativa a pergunta que é onde que ela vai comprar será que a demanda dela vai crescer acima da oferta russa porque a Arábia Saudita lembra que eu anunciei acho que foi antes de ontem eu mostrei para vocês que a Arábia Saudita elevou os preços do diferencial do petróleo eu fiz até um stories diferentão lá que o Thomas me passou um um filtro lá de green screen fiz uma brincadeira lá é a Arábia Saudita ela antecipou uma alta para março onde ela acredita que a demanda da China vai aumentar agora tem que ver se ela vai aumentar na Arábia Saudita também porque o petróleo russo está com desconto então teria que aumentar a demanda acima da oferta russa para que a Arábia Saudita consiga vender esse petróleo e é essa tentativa que ela está dando e aqui tem aquela dinâmica de negociação que eu já comentei com vocês aqui também a Arábia Saudita funciona venda petróleo a termo ou seja no contrato futuro ela vence para entrega futura se houver variações de preço ela acerta a variação porque ela aumentou o basis o preço do petróleo sobe ela tem uma receita maior mas o contrário também é válido como ela fez uma venda a futura a fixar fixando só o diferencial se o preço cai ela venda o petróleo mais barato se o mercado começa a ficar muito caro e agora vai mudar a dinâmica dos spreads de futuros olhando para o físico se o petróleo começa a ficar muito caro na Arábia Saudita essa concentração vai para o spot vindo da da Rússia e você tem uma redução na venda futura e um aumento na venda à vista e essa venda à vista não passa por bolsa o iodo elevativo não tem força para subir então é isso que nós vamos monitorar a partir de agora e para fechar ontem eu queria mostrar para vocês as operações de STS e eu esqueci de marcar o STS então eu quero levar para a Malásia e todos esses navios aqui que vocês estão vendo são navios tanker e aqui eles estão transportando petróleo GNL e outros derivados quando eu faço o filtro do chip do chip deixa eu trazer um mapa com uma extensão um pouquinho maior nós vamos ver que são poucas as operações de chip do chip que acontecem hoje que estão acontecendo hoje nós temos aqui duas operações no Golfo Pérsico que é extremamente normal aqui é uma operação acontecendo na Grécia e isso daqui provavelmente é petróleo russo ele sai de Aframax embarca num VLCC e vem para cá e aqui é feito um trade na Gana aqui na África já tem uma operação no Rio de Janeiro uma operação no Chile uma operação na Colômbia uma operação na Venezuela e zero operação no Golfo ok só que quando eu vou aproximando do principal país de trading houses hoje de trading commodities que é Singapura que é um país do tamanho do Vaticano praticamente de tão pequeno que ele é você vê que isso daqui é Malásia isso daqui é Singapura tem o maior porto do mundo hoje que é praticamente um porto a cidade de Singapura é um podemos até considerar quase que um paraíso fiscal e olha quantas operações de STS estão acontecendo nesse momento uma, duas, três, quatro, cinco sete nesse momento e quanto de petróleo que Singapura produz só que eu quero mostrar um dado interessante para vocês todos esses quadrinhos que estão marcados aqui são navios com transponder ligado você consegue monitorar mas deixa eu aproximar para vocês verem olha quantas operações de STS acontecendo há essa operação aqui que pode ser esse ou esse há outra operação outra operação que está sendo realizado aqui então nós já temos uma operação que não está no radar de onde que veio esse navio e para onde que vai a outra operação de STS que não está sendo monitorado se nós dermos uma passeada aqui na região de Singapura nós vamos ver a quantidade de navios que tem aqui e muito desses navios aqui estão fazendo o STS e não está sendo monitorado o que é o STS é o chip do chip vem um navio como esse daqui por exemplo que é um navio VLCC ele transporta dois milhões de barrins em cada viagem então ele faz um Voyager de dois milhões de barrins e esse navio aqui provavelmente é um Aframax que transporta 600 mil barris então faz do Aframax para um VLCC no Mediterrâneo e essa operação aumentou oito vezes para se ter uma ideia desde o embargo russo vem para 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 Singapura o Trading House faz o STS para outros navios esse petróleo que tem origem russa passa a ter origem de Singapura esse navio sai com uma invoice diferente com conhecimento de transporte diferente com condições de preços diferentes e ele vai para onde ele vai não há necessidade de um certificado de origem aqui e esse é o mercado dos Trading Houses que eu costumo comentar com vocês que o mercado físico é diferente do mercado da Bolsa agora vamos ver se tem uma pergunta eu já estou atrasado aqui como estão os estoques de passagem milho no Brasil e Estados Unidos nos Estados Unidos eu já mostrei do Brasil em torno de 4 milhões de toneladas eu estimo aqui agora revendo a região importando redução vamos ver se tem pergunta aqui o aumento de estoque de minério de ferro na China e possibilidade de girar o mercado China-Mundo onde fica o pico de preços e a baixa sazonal do minério baixa sazonal do minério é agosto máxima sazonal do minério é setembro isso sazonal aumenta devido a operação de cirurgia lá crescimento de estoque na China nesse período é normal é sazonal também e ele atinge o seu pico ali por volta de março e abril pessoal comentando algumas chuvas aqui como está o fluxo de importação de fertilizante lento agora Roger agora é lento mas é sazonal também nosso volume maior de exportação acontece entre julho e agosto para poder ter a exposição a entrega para os produtores então é isso daqui vamos ver não tem pergunta da BMC então só a questão do like mesmo pessoal vamos ajudar no like por favor e voltamos amanhã na sexta-feira do primeira hora do agro agora vocês ficam com o pre-market aqui na BMC todos tenham um ótimo dia tchau BMC News informação que gera valor